Sejam todos bem-vindos a LifeSenseChic. Hoje vamos ver as propriedades químicas dos ácidos. Nas alunos anteriores, nós vimos que os ácidos são substâncias que em solução aquelas libertam iões H+. Essa foi a definição do Sr. Arrhenes. Também nomeamos os ácidos. Dizemos que para nomear os ácidos, nós temos que dividir-os em dois grandes grupos, que são hidrácidos e oxiácidos. E para nomear oxiácidos, nós usamos um truque bastante interessante que facilita a nomenclatura dos mesmos. Isso você pode aprender nos vídeos anteriores, entrando na nossa playlist e vai já deixando seu like, seu comentário. Bom, a sua subscrição faça parte dessa grande família, LifeScience, ok? Tenha uma vida científica estável, uma vida científica não ameaçadora, uma vida científica que te deixa muito feliz, assim como eu estou hoje. Bom, vamos ver aqui as propriedades químicas dos ácidos, parando de dar muitas voltas. Bom, vamos ver aqui mais algumas reações que esses compostos inorgânicos efetuam, certo? Lembrando que estamos a aproveitar aqui e estudar o que é reações, como é que se completam reações. Nesse caso, reações inorgânicas. Então, para você ficar muito bom nisso, é necessário que você aprenda a função inorgânica, começando de quê? Começando de óxidos, eu já te convidei para você entrar na nossa playlist. Entrando na sua playlist, você tem que ver desde a primeira aula até a aula de hoje. Estamos juntos, para você ficar muito bom naquilo que você quer aprender, naquilo que você quer ficar muito bom, certo? Então, eu te garanto que se você ver, a aula de óxidos, a aula de bases, até essa aula de ácidos, justamente aqui onde estamos nas propriedades químicas. Porque anteriormente, nos últimos dias, nas outras aulas que tratam dos ácidos, você pode ficar muito bom naquilo que concerne ao entendimento da química, da própria química. Passo a passo, estamos aqui a química passo a passo. Bom, vamos aqui atacar as propriedades químicas dos ácidos, sem dar mais delongas. Já se subscreveu? Se subscreveu, isso é muito bom. Já faz parte dessa família. Seja bem-vindo. Aplausos para ti. Deixei as malhas. Então, é a hora de ouvir as propriedades químicas dos ácidos. Bom, a primeira grande reação que você não pode esquecer por nada nessa vida, é a reação que os ácidos efetuam com as bases. Os ácidos reagem com bases, formando o quê? Suponhamos que você esqueceu. Ácido reagindo com bases, o que pode formar e que tipo de reação é essa? Também vamos ver tipos de reações. Depois nós fechamos essa grande função inorgânica. Isso quer dizer que as aulas ainda prometem. Vamos ver aqui a reação entre um ácido, certo? Um ácido, certo? Vamos ver a reação entre um ácido mais uma base. Queremos saber o que acontece quando nós reagimos um ácido e uma base. O que nós podemos formar nessa reação. Bom, suponhamos que eu ainda sou inocente. Não sei. Saiu isso aqui no teste. A reação de um ácido e uma base forma o quê? Então, eu não sei. Mas, pelo menos conheço os ácidos. Conheço as bases. Tanto ácidos oxigenados, assim como ácidos não oxigenados, chamados hidrácidos. Então, eu pego um ácido. Eu não quero pegar um ácido que vai complicar a minha vida logo na primeira reação. Vou pegar aqui o ácido clorídrico, certo? Já que o ácido que é produzido no seu estômago, etc, etc, porque queima, o que é, o que é, o que é. Ok. Tenho aqui o ácido clorídrico, HCL, Hospital Central de Lixinha. Brincadeira, ácido clorídrico. A reagir com o quê? A reagir com uma base. Pode ser hidróxido de sódio, certo? Hidróxido de sódio. Vou pegar aqui com mais hidróxido do que é? De sódio. Essa reação aqui, o que é que eu vou produzir? Eu não sei. Eu ainda não sei. Mas eu conheço as minhas substâncias. O que é que eu vou fazer no próximo passo? Vamos colocar as cargas desses elementos aqui e vamos completar essa reação com todo o sucesso. Como é que nós vamos prosseguir? Muito simples, como eu estava a dizer. A carga de hidrogênio é mais 1, porque o hidrogênio está onde? Está no primeiro grupo. Também já combinamos, certo? Tem que estudar a tabela periódica. É a primeira aula que está nessa playlist, certo? Então, até aqui, é mais 1. A carga do cloro, nesse caso, é aqui que é mais 1. O número que eu somar com mais 1 para dar 0 é menos 1. Então, é por aqui que é menos 1. Então, meu cloro está no sétimo grupo. Z1, letrão, para ficar estável. Vamos aqui. Só de estar no primeiro grupo, sua carga é mais 1. O hidroxílio está junto. Sua carga é menos 1, certo? Pronto. Tendo identificado as cargas, vocês já estão em condições de completar a seleção com sucesso. Como assim? Vai pegar esse metal aqui, vai pegar positivo, pode pegar positivo daqui com negativo daqui. E também positivo daqui com negativo daqui. E é começar por hidrogênio e OH. Isso tira água. Só que eu não quero começar escrevendo água no meu produto, certo? Então, eu posso começar escrevendo essa aqui com essa aqui. Não está errado começando por água. Não está errado. Não está errado. Estamos juntos, né? Só que eu quero colocar o primeiro que é o produto principal. Estamos juntos, o produto principal que nós queremos colocar aqui. Está a desfocar muito. Acho que tem que trocar a camisa por não estar jogando, ok? Só um minuto só. Ok. Muito bem. Então, já tiramos as cargas. O que nós vamos fazer agora? É só fazer casamento, certo? Casamento já faz. Então, significa que nós temos aqui o sódio para se pegar com cloro. Ambos têm um vano, seu rachunho se quiser. Temos aqui o Na com a valência 1. O cloro com a valência 1. Faz isso aqui. Então, praticamente 1 nós não escrevemos. O que vai sair aqui? Vai sair Na, ok? C, L. E hidrogênio e OH, isso nos remete ao que é? Nos remete a água. Mais H2O. Lembrando, não vamos acertar nenhuma reação aqui. Só vamos completar. Vídeo de acerto de reações químicas. Você pode aprender, certo? Já existe vídeo de acerto de reações químicas aqui. Você pode aprender isso aí muito bem. Ok, continuando aqui, vou dar mais um exemplo. Continuando aqui, vou dar mais um exemplo, certo? Vamos pegar agora um ácido. Um ácido, um ácido, um ácido fosfórico. Pode ser ácido fosfórico a reagir com hidróxido de sódio. Pode ser com hidróxido de sódio, certo? Ou com hidróxido de cálcio. Mas vamos fazer com hidróxido de sódio. Ok, ácido fosfórico é esse que é H3PO4 mais hidróxido de sódio. Pode ser com esse aqui mesmo, não tem problema. Ou pode ser com hidróxido de potássio, tanto faz, ok? Já fiz com hidróxido de sódio, então é melhor completar. Olha só. Tirando cargas primeiro. Primeira coisa é tirar cargas, certo? Vamos tirar o quê? As nossas cargas. E vamos fazer o quê? Vamos calcular. Vamos juntar aqui o que nós temos que fazer. O quê? Juntar. Acho que tem que mudar. Estou a ver que está a ficar cheio de slicks. Vamos lá continuar aqui. Olha só qual é a carga de hidrogênio. Sabemos muito bem que é mais um. Qual é a carga do fosfato. Podemos aproveitar nessa mesma fórmula que nós tínhamos aqui, H3PO4. Sem ver que esse 3 aqui é do fosfato. Então, sem ver que fosfato é só a carga, é menos 3. As fórmulas químicas já trazem também as cargas dos outros elementos químicos. Mas já descobrimos um. Já descobrimos todos. Ok? Vamos aqui. Já temos discutido isso. Isso aqui é mais um. Isso aqui é menos um. Vou pegar o sódio com o fosfato. Vai colocar o dourascunho muito bem. Mas, ao longo do tempo, você vai deixar de fazer isso. Certo? Aqui é um. Aqui é o quê? Aqui é 3. Então, vamos fazer cristo-close. Vai fazer isso. Vai ter o quê? Vai ter Na3PO4. PO4, carregão. Então, não precisamos de colocar parênteses. Temos aqui o quê? Ortofosfato de sódio ou fosfato de sódio, como eu chamava quando era puto. Ok? Então, nós temos aqui que isso aqui chama-se o quê? Chama-se ortofosfato de sódio. Formamos esse produto. Mas, o quê? Libertamos de água. Bom, essa reação, que tipo de reação é antes de eu continuar a dar mais exemplos? Essa reação aqui é conhecida como reação de neutralização. Quando nós regimos um ácido de uma base, nós estamos esperando tomar reação de neutralização. Formando o quê? Formamos um sal, certo? Formamos um sal. Mais o quê? Mais água. Formamos sal e água. Quando é mais aqui nos produtos desse I, certo? Então, formamos sal e água. Nessa reação, formamos o quê? Formamos sal e água, certo? Formamos sal e água. Então, continuando aqui, certo? Acho que vou dar mais um exemplo que você vai completar. Vai colocar a pausa. Se você conseguir completar, não significa que você está na mesma vibe conosco. Você está aprendendo de verdade, não é? Vamos reagir aqui o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, certo? Se inscreva em não. Temos que começar pelo ácido. Isso é uma propriedade química dos ácidos. Vamos reagir aqui o ácido sulfúrico, certo? Ácido sulfúrico. Estamos a fechar. Ácido sulfúrico H2SO4. Mais o quê? O hidróxido de alumínio. Essa reação é o que nós vimos nas bases, tá certo? Vimos nas bases. Só que tínhamos que começar com base. Como eram propriedades químicas das bases. Recorda, né? Também chamou-se reação do quê? Reação de neutralização. Não mudou. Aqui também controla sem direção do quê? Reação de neutralização. Porque se eu começo por base e resto com ácido sulfúrico, estou operando as propriedades químicas das bases. Na hora que estamos a falar de ácido, nós temos que começar pelo ácido, certo? Muito bem. Então, completa essa reação aqui. Coloque pausa nesse exato momento. E completa a reação, claro. Muito bem. Espero que você tenha conseguido completar essa reação. e tenha cumprido com o que está acontecendo nessa aula. Colocar pausa, completar, depois clicar aqui e vamos completar juntos. Vamos ver se você conseguiu acertar ou não. Se você acertou, significa que você está num bom passo. Está caminhar. Estamos 23, praticamente. Caminhos retos. Ok, vamos lá continuar aqui. Mas tem que assumir com esse negócio aqui primeiro. Desculpem lá. Vamos lá. Qual é a carga do hidrogênio mesmo? É mais um, né? É mais um. Isso muda nos hidratos. Mas os hidratos você não é de ver aqui. Ok. Sulfato. Podemos aproveitar desse 2. Então, a carga do sulfato é menos 2. Alumínio. Está aqui. Está aqui. O hidroxílio está carregado a carga do alumínio. Mas, mesmo assim, se você não recorda, o alumínio está no terceiro grupo. É o segundo elemento que está no terceiro grupo, certo? É no terceiro período, praticamente. Aqui é mais 3. E aqui o hidroxílio, a sua carga é menos 1. Isso é sempre assim. Hidroxílio, a sua carga é menos 1. Se mudaram, porque você não está bem de cabeça. Vamos lá continuar. Alumínio é despegado com sulfato. Estamos juntos, né? Então, vamos fazer aqui o nosso crisscross. Alumínio com a sua valência 3. Sulfato com a sua valência 2. Então, vamos fazer crisscross e vamos ver o que sai aqui. Está aqui. Teremos aqui Al2SO43. E você vê que isso, você não está estranho. Esse 3 daqui parece 43 com esse 4 que está aqui no sulfato. É daí que você coloca parênteses. Coloca aqui. A mostrar que o sulfato está a carregar a carga do alumínio. Isso você aprendeu nas fórmulas químicas. Isso foi bem antes. Foi lá no átomo, lá. Na playlist de átomos, certo? Tudo sobre átomos. Você aprendeu as fórmulas químicas. Por isso que eu estou a dizer, se você seguir passo a passo, eu duvido que você saia daqui de igual modo como você entrou aqui sem entender a química. Eu duvido mesmo. Se você seguir os vídeos desse canal passo a passo, eu tenho a máxima certeza que você pode aprender química estando aí na sua casa, no sofá, a ver esses vídeos. Se você não acredita, vamos apostar que você cumpre com aquilo que nós estamos a falar aqui. Ok, muito bem. Então, aqui falamos o sulfato de alumínio. Nesse caso, aqui é a L2SO4, certo? E a carga do quê? A carga 3 mais o quê? Mais água. Sempre liberta-se água nessa reação. Essa aqui chama-se reação do quê? De neutralização. Que forma-se o quê? Forma-se no sal e liberta-se o quê? Liberta-se água. É só isso só, bom? Essa é a nossa primeira propriedade de reação de um ácido com uma base. Forma o quê? Forma-se sal e água. Ainda quero mais exercício para você praticar. Eu posso deixar aqui para ti, certo? E vou passar para outra propriedade. Vou apagar isso. Vou colocar aqui uma reação para você completar e deixar aí nos comentários, certo? Então, vamos passar para outra propriedade para ganharmos tempo. Mas antes disso, pode fazer o screenshot disso, né? Caso precise muito bem, faça o screenshot disso. Ok? Um screenshot. Faça reagir o ácido fosfórico, certo? H3PO4 mais o hidróxido de cálcio. E vai nos dizer o que pode se tomar nessa reação, certo? Faça reagir ácido fosfórico ou hidróxido de cálcio. Ok? Faça reagir isso. E também faça reagir o ácido sulfídrico com hidróxido de bário, certo? Pode reagir com hidróxido de bário. Muito bem. Tenho aqui esses dois exemplos. Pode fazer reagir esses dois aqui. Faça reagir esses dois e veja lá como é que fica, certo? Veja lá como é que fica. Faça reagir esses dois aqui e veja lá muito bem como é que fica. Muito bem. Agora nós estamos a ver a reação de um ácido. Estamos a ver a reação de um ácido. Um ácido a reagir com o que? Com um óxido. Óxido básico, certo? A reação de um ácido com um óxido básico. Eu deixei de dizer. Isso é para ti, para você completar. Não. Você vai deixar a sua resposta nos comentários. Ou pode mandar-me no WhatsApp. 8443383310, certo? Deixei na descrição desse vídeo. Pode mandar-me a sua resposta nos comentários. Para ver se você está a estudar, né? Podemos estudar assim. Manda a sua resposta para você. Está certo ou está errado? Ok. Continuando aqui. Ácido com um óxido básico que nós podemos formar. Vou colocar aqui um ácido. Pode ser o quê? Ácido. São tantos ácidos que existem, né? Podemos colocar aqui ácido cianídrico a reagir com um óxido básico. Pode ser óxido de sódio, ok? Óxido de sódio. Está aqui óxido de sódio. Eu não sei o que se forma nessa reação aqui. Então, vamos lá fazer juntos. Tirando as cargas primeiro, o nosso primeiro passo é colocar as cargas depois. Prontos. Qual é a carga do hidrogênio? Já sabemos que o hidrogênio está no primeiro grupo. A sua carga é mais 1, então cianeto só pode ser menos 1. Cianeto, atenção. Cianeto é o quê? É menos 1. Vamos aqui. Sódio está no primeiro grupo, juntamente com o hidrogênio. A sua carga é mais 1. Então, automaticamente, se você multiplica aqui, vai dar mais 2. O oxigênio é menos 2. Também isso aqui é um óxido do mar. A sua carga é menos 2 de oxigênio aqui nesse óxido. Prontos. Já tiramos as cargas. Então, o que vamos fazer agora é só casamentos forçados. Sódio antes de pegar com cianeto. Vamos ter um 1. Então, vamos ter aqui NACN, que chama-se o quê? Cianeto de sódio. Essa é a nossa próxima função. Depois nós vemos os ácidos, tudo sobre ácidos. Vamos ver os sais. Ok? Pronto. E vamos fechar a química inorgânica. Muito bem. Então, temos aqui cianeto de sódio, oxigênio e hidrogênio. Isso aqui nos remete à água. Porque se você fazer cricicloss aqui, você vai ter 1 aqui, vai ter oxigênio aqui, vai ter 2 aqui. Fazer isso aqui, vai ter o quê? Vai ter H2O. É água que sai, certo? Então, vamos ter aqui, vamos ter mais água. Prontos. Essa reação já está o quê? Está completada. Tem alguma coisa difícil? Não, né? Posso dar logo o exercício para você praticar? Sim, né? Ok. Tá bom? Pode dar isso aqui. Pode fazer isso aqui. É um ácido, já, pode ser ácido carbônico, ácido carbônico a reagir aqui com óxido, óxido de bar. Vem assim e diga aqui o que pode se formar nessa reação imediatamente, certo? Complete e coloque pausa nesse vídeo, agora. E resolva. Muito bem, espero que você tenha resolvido sem estresse. Espero que você tenha resolvido sem estresse. O nosso negócio aqui é tirando o quê? É tirando o quê? É tirando carga, certo? É tirando carga e vamos nessa, certo? Vamos nessa. Vamos formar aqui. Vamos formar. É só pegar. Cargas, primeiro. Cargas de hidrogênio, vamos ver, né? É mais um. É aqui. Carga de hidrogênio, já se tem mais um. Então vamos aqui. Aqui é menos dois. Carbonato é menos dois. Bário. Bário está no segundo grupo. Sua carga é mais dois. Oxigênio. Então se segue mais dois, se segue menos dois. É um óxido normal, claro. Então é só pegar aqui o bário com o carbonato. Ambos têm o mesmo número, então não precisa sofrer. Vamos tirar aqui BACO3. Mas aquele carbonato de bar, quando é o mesmo número, você não sofre. Porque mesmo assim, se você faz criss-cross, coloca aqui o carbono aqui, coloca dois aqui, coloca dois aqui, faz isso. Começamos pelo positivo sempre. Você vai ter aqui BA a carregar dois e o carbonato a carregar, o quê? A carregar dois. Você terá que simplificar, dividir pelo mesmo número aqui, dois, dois. Então você acaba ficando com isso. Por isso que eu disse, quando é o mesmo número, você não precisa sofrer, certo? Não precisa se castigar. Não teremos aqui carbonato de bar, mas água. Então já me dizia de uma forma resumida, que a reação de um óxido básico, é. A reação de um ácido com um óxido básico, ela pode nos gerar um sal mais água. Atenção. Essa não é reação de neutralização. Isso é reação de neutralização quando for ácido, erágico ou uma base, certo? Aqui também falamos em sal e água, mas não é reação de neutralização, certo? A reação de neutralização é quando é ácido, erágico ou base, erágico ou ácido. É aquela primeira reação que nós discutimos lá. Estamos juntos, né? Muito bem. Quer um desafio de novo? Ok. Só que esse desafio vamos completar. Vou colocar ali um ácido e vamos reagir com um óxido básico. Um ácido, certo? Posso reagir aqui. Ácido sulfúrico. Gosto muito ácido sulfúrico, né? Esse ácido aqui é forte. Vamos reagir ácido sulfúrico com... Com o quê? Podemos reagir com... Ácido sulfúrico com óxido de cálcio, né? Ou óxido de ferro, certo? Óxido de ferro. Óxido de ferro 3. Está aqui. Óxido de ferro 3 é matita. Então, podemos reagir aqui. Óxido de ferro 3 é um óxido básico. Não, essa aqui é a fonte. Então, se é a fonte, então pode se comportar como ácido, assim como básico. Então, está bom. Não tem estresse. Ok? Então, podemos reagir, sim. Então, vamos colocar aqui. Aqui é mais 3. 1. Aqui é mais 3, né? Se você não sabe, coloca a carga do oxigênio. Aqui é menos 2. Vai dar mais 6. Aqui tem que ser mais 3. Não pode falhar nas cargas. Aqui é mais 1. Aqui é menos 2. Então, vamos pegar ferro com sulfato. Olha só. Que o ferro, a sua carga... O ferro, a sua carga é 3. Nesse caso, a sua valência é 3. E o sulfato, a sua valência é o quê? É 2. Faz aqui o criss-closs. Vai sair o quê? Vai sair aqui... Tem que ter fé, certo? Tem que ter muita fé. Ferro a cargar 2. E o sulfato aqui a cargar o quê? A cargar 3. Pronto. Temos aqui o sulfato de ferro 3. É sal. Vamos no meros sal. Não se preocupa. Temos aqui o sulfato de ferro 3. É isso que sai. Ok? Temos que ganhar espaço. Temos que apagar isso. Você faz aquele desafio que nós combinamos ali. Aquele ali que faz. Aquele desafio ali. E nós vamos completar no final desse vídeo aqui. Ok? Vamos completar no final desse vídeo para ver se você acertou. Então, formamos aqui o sulfato de ferro 3 que se escreve assim. Ok? Para você não ter que ainda me mandar água. Vamos completar. Quando o vídeo estiver a terminar, vamos completar todos os desafios que nós estamos a dar aqui. Ok? É mais o quê? Mais água. Sai água. Ficou hidrogênio e oxigênio. Tira o quê? Tira água. Então, estamos a dizer de uma forma resumida que a reação entre um óxido básico mais... A reação, estamos a dizer de uma forma resumida que a reação entre um ácido e um óxido básico vai gerar sal e água. Isso que nós discutimos. Vamos passar para a próxima reação, mas vou deixar um desafio para ti. Claro, né? Esse aqui é desafio número 1. Esse aqui é desafio número 2. Desafio número 3. Vou colocar daqui. Esses são desafios, né? Tinha que arranjar um sítio só para guardar desafios. Deixa-me arranjar um sítio só para guardar desafios. E vamos continuar com as nossas propriedades sem problemas. Então daqui, agora vou colocar um desafio que tem a ver com óxido básico. Com ácido alérgico, com óxido básico. Agora vou colocar o terceiro desafio. Dois desafios sempre em cada propriedade que nós estamos a ver aqui. Mais um desafio aqui. Um ácido. Posso colocar aqui esse ácido a reagir com um óxido básico, certo? Podemos reagir aqui com óxido de cálcio. Você vai dizer o que se forma. Também vamos colocar nesse desafio 4. Vai reagir aqui o ácido iodídrico a reagir aqui com óxido de potássio. Que também é um óxido básico. Então vai completando esse desafio, certo? Vai deixando suas respostas nos comentários. Depois vamos discutir quando nós terminamos de ver essas propriedades dos ácidos. Agora vamos ver a reação de um ácido, certo? Agora vamos ver a reação de um ácido a reagir com o que? Já fizemos a reação de ácido com base. Fizemos a reação de ácido com óxido básico. Agora vamos reagir um ácido com um metal ativo do primeiro grupo, certo? Para fazer o primeiro grupo, vamos reagir ácidos com metais do primeiro grupo. Vamos fazer a reação entre ácidos e metais. Vamos reagir ácidos com metais. E vamos ver o que acontece, ok? O que acontece quando nós reagimos um ácido e um metal. Agora tem que apagar isso, certo? Tem que ganhar um espaço. Ácido e metal. Vamos nessa. Estamos aqui a avançar. Vimos aqui a primeira propriedade, ácido mais base, forma sal e água. Segunda, ácido mais óxido básico, forma sal e água. Agora estamos a ver ácido mais um metal. Queremos saber o que pode sair. Estão aqui os desafios, certo? Das primeiras equações que nos vimos. Vai completando bem. E certo? Vai deixando a sua resposta onde? Nos comentários. Ok. Muito bem. Aqui tem números. Reação 1, colocar o que se formou, reação 2, associativamente. Para eu entender o que você está referindo. Vamos aqui. Ácido a reagir com metal. Vamos pegar aqui ácido clorídrico. Pode ser ácido clorídrico a reagir com metal. Podemos aqui reagir com sódio. Atenção é que também temos a ver com eletropositividade. Mas você não precisa se matar tanto assim. Ok? Você encontra a reação completa. Ok. Encontramos essa reação que queremos completar. É uma reação muito simples que pode dar dor de cabeça a muitas pessoas. De qualquer maneira. Olha só. Essa aqui é uma reação de deslocamento. Temos aqui que a ligação que existe entre ácido... É. A ligação que existe entre hidrogênio e cloro nessa reação... Nessa substância. É uma ligação covalente. Onde é a partilha do que? De eletrões. Acontece que o sódio está dizendo que... Epa. Olha só. Se o seu cloro se unir comigo... Não vai precisar mais de partilhar. Se for dinheiro, por exemplo. Não precisa mais partilhar o dinheiro. Quando eu tomar saída, eu vou pagar tudo na sua vida. É claro que o cloro vai trair. Isso acontece muito com alguns casais também, né? Acontece muito com alguns casais. Certo? Se você tem mão de vaca, acaba de fazer você perder sua menina. É melhor que você deixe de ser mão de vaca. Porque pode virar alguém que oferece. Oferece muito bem. Esse gajo aqui oferece eletrões. Se estresse. Eles estão oferecendo cloro. Isso aqui. Aqui está dizendo que vamos partilhar. Olha só. Partilhar o que? Vamos lá. Então significa que o sódio... Hidrogênio e sódio são o mesmo grupo. Acontece que o sódio é mais interpositivo que o hidrogênio. O sódio é mais potente que o hidrogênio. Então significa que o sódio vai tomar lugar de hidrogênio. Certo? Só isso só. E o hidrogênio vai ser eliminado em forma do quê? De gás. Acabou. O sódio vai bucurar o gás. Vamos ter aqui NACL. Essa reação que chama-se reação de deslocamento. Também vamos ver tipos de reações. Relaxa. Fica calma. Aqui não vai ver a propriedade química do gás. E o hidrogênio está sendo eliminado em forma do quê? Em forma de gás. É só o hidrogênio que foi eliminado. Temos colocado 1 sobre 2. Pronto. Corta isso aqui para demonstrar que foi um hidrogênio que foi eliminado. Foi eliminado. É só isso que aconteceu. Só isso só. Só isso só. Já esse convidado aqui está fazendo o quê aqui? Fecho. Vamos lá continuar com as nossas propriedades. Então vamos colocar agora um outro ácido a reagir com o metal ativo. Vamos ver o que vai acontecer. Você tem aqui o ácido sulfúrico. E aí, professor, toda hora da dar o ácido sulfúrico. Então, dar o ácido, você vai encontrar muito nas suas reações. Vamos colocar aqui e vamos reagir isso com o quê? Podemos reagir com... Bom, potássio, né? Com potássio. Completando a seleção, como é que nós vamos ter? Lembrando que aqui serve potássio, tem a valência 1. O sulfato tem a carga menos 2. Ou seja, a valência é 2. Então, se você quer fazer a combinação entre potássio e sulfato, tem que ter muito cuidado. Porque o sulfato aqui carrega 2. O potássio carrega 1. Fazendo isso, está a ver que esse 2 está a virar que... É uma reação de deslocamento e eliminação. É só apagar isso aqui e colocar capa. O que está acontecendo aqui nessa reação aqui? Vamos ter o quê? Vamos ter capa 2, SO4. O hidrogênio está sendo o quê? Está sendo eliminado. Essa reação não traz muitas novidades. É uma reação de deslocamento, pura tristeza. É uma reação de deslocamento, eliminação. Ok? Está certo? Essa aqui é uma reação de quê? De eliminação. E pronto. A reação de um ácido fomentário produz. Sal e liberta o quê? Liberta hidrogênio. Certo? Liberta hidrogênio. Então vamos colocar aqui. Produz o quê? Produz o sal e liberta o quê? Liberta hidrogênio. Está a dizer que todas as reações dos ácidos... Estamos a produzir... Estamos a fazer a por ali. Estamos a produzir sal toda hora. O que está a sair até então? Está a sair um sal toda hora. É isso aí mesmo. É o produto da reação. É sal, não é de quê? Ok? Então vamos concluir aqui com as nossas propriedades. Vou deixar só um desafio para ti nessas reações aqui. Só um desafio. Certo? Só um. Só um. Só. Vamos colocar aqui. Podemos colocar aqui ácido bromídrico mais o ZN. Certo? E você vai completar essa reação aqui. Certo? É um desafio só. Reação 5 é um desafio. Só para essa propriedade que nós acabamos de fazer agora. Agora vamos passar para uma outra propriedade. Ácido eragico é um sal. O que pode sair? Ok. Aqui também vou contar com muita coisa. Vou dar um exemplo. Vamos completar juntos. Então colocando aqui um exemplo. Temos aqui... Pode ser esse aqui o ácido... Ácido. Ácido. Potássio. Então vamos ver o que pode sair. Ok? Está certo? Tenho aqui ácido iodídrico. É um sulfato de potássio. Eu quero saber o que pode sair nessa magnífica reação. Vamos lá. Cargas. Cargas de hidrogênio é mais um. Do iodo. Então é menos um. Aqui é mais um. Putão no primeiro grupo. E do sulfato é menos dois. Então vamos fazer o que? Vamos pegar potássio com iodo. Então vamos formar o que? Que é i, né? Que é o que? Iodeto de potássio. Mas o que é mais? Então ficou sulfato e hidrogênio. Esses dois vão formar o que? Ácido sulfúrico. Não é assim? Porque esse aqui é um. Esse aqui é dois. Não. Vamos formar aqui H2SO4. Então estamos a dizer que se formam o que? Reagimos um sal. Reagimos um ácido com sal. Formamos sal e ácido. Então estamos a dizer que praticamente aqui nessa reação aqui. é uma reação de dupla troca. É uma reação de dupla troca. Se você reage um ácido com sal, você volta a formar um sal novo. Um sal novo, certo? Mais, mais o que? Mais um ácido novo. Um ácido do que? Ácido novo. É uma reação de dupla troca. Certo? Você pode completar qualquer tipo de reação agora sem estresse. Estamos juntos, né? Qualquer tipo. Então pode se basear. Está vendo que esse princípio de carga nos ajuda muito na química inorgânica. Colocando cargas e fazendo essas combinações. Certo? Então isso sai. Então um desafio para ti nessa parte. Não vou dar mais um outro exemplo. Um exemplo estará aqui no desafio. Outro desafio. Vamos pegar um ácido. Pode ser esse aqui. Ácido clórico. Certo? Seria desafio. São difíceis. Professor, não está colocando exercícios difíceis nos desafios. Desafio tem que ser desafio de verdade. Ácido clórico. A reagir com o... Pode ser sulfato... Esse aqui. Vamos reagir com Na2S. Sulfeto de sódio. Está aqui o teu desafio. Complete. Certo? Complete esse teu desafio. Está aqui um ácido. A reagir com sal. E você vai dizer o que vai se formar aqui nessa reação. Já sabemos que sai um sal novo e um ácido novo. Então quais são? Qual é esse sal novo? Qual é esse ácido novo que sai? Está aqui o desafio número 6. É só completar. Agora vamos ver a reação de um ácido a reagir com o peróxido. E vamos ver o que pode sair. Não o peróxido de hidrogênio. Vamos reagir com outros peróxidos. Certo? Estava a falar. Exce o peróxido de hidrogênio. Pode reagir com o peróxido de sódio, de potássio. Estamos juntos, né? Com outros aí. Menos o peróxido de sódio. Também pode reagir com o peróxido de cálcio. Ok? Acessivamente. E lembrando que é peróxido quando o oxigênio tem noxime menos 1. Certo? O oxigênio tem noxime menos 1. Exatamente. Então, continuando aqui, quero pegar um ácido agora. Uma reação de um ácido a reagir qualquer com um peróxido. E vamos ver o que pode se formar. Tem que apagar isso. Fala-se o que nos trata agora. Só para vos recordar a seleção que nós vimos lá nos óxidos. Nós vimos quando nós falamos de peróxido na reagir com ácidos. Nós vimos a seleção que está se repetindo aqui. Isso não vai mudar. Vamos formar o quê? Se você viu a área de peróxido, então você já é capaz de completar a seleção aqui. Então, nesse caso, coloque pausa e complete essa reação agora. Depois, nós vamos completar juntos. Agora, muito bem. Se você colocou pausa e completou essa reação, então você está num bom caminho. Vamos lá nessa. Qual é a carga do hidrogênio? É mais um. Qual é a carga do peróxido? É, desse aqui. Qual é a carga do clorato? Esse aqui é clorato. Isso aqui é ácido clórico. Esse ácido aqui chama-se ácido clórico. Você nomeou muito bem a nomenclatura dos ácidos oxigenados. Isso aqui é só a carga de menos um. Então, o hidrogênio é esse aqui. Desculpa, hidrogênio. Desculpa, hidrogênio. Sódio. O sódio aqui é só a carga de mais um. Como isso aqui é um peróxido, olha, isso aqui vai ser menos um. Olha, isso aqui vai dar menos dois. Aqui vai dar mais um. Somando os dois vai dar zero. A somatória dos noxos tem que dar zero. Nox, às vezes, conhecida com carga, mas nem sempre carga conhecida com nox. Atenção. Ok. Isso aí é uma outra história que eu vou contar no outro dia, lá na eletroquímica, lá longe. Ok, vamos nessa. O sódio vai se pegar com clorato. Vão fumar o quê? Ambos tem um, um. Vão fumar aqui clorato de sódio. Temos aqui hidrogênios e muitos oxigênios que ficaram aqui. Isso aqui não vai fumar água, não. Ok? Vai fumar um peróxido de hidrogênio. Então, vamos dizer que nessa reação aqui, onde nós regimos um ácido com um peróxido, vamos formar sal, sim. E vamos também formar peróxido de hidrogênio. Sempre vamos fumar esse tipo de coisa. Quero um desafio. Ok, tá certo. Ok, tá certo. Faço essa reação aqui. Ok? Pode fazer aqui com este tio aqui. Acho que com este tio aqui dá, né? Isso aqui não é superóxido. Vamos lá. Aqui é mais dois. Aqui tem que ser menos um. Exatamente. Então, é peróxido, sim. Então, vamos reagir isso aqui com... É não. É para começar por ácido. Desculpa. É para começar pelo ácido. É para começar pelo ácido. Não por isso aqui. Isso aqui já teremos a falar de óxidos. Então, o teu desafio é esse. Vai reagir ácido nítrico. Ah, eu esqueci esse cara aqui. Mais o peróxido de cálcio. Certo? Ele vai dizer o que vai se formar. Já sabemos que sai sal e peróxido de hidrogênio. Então, que sal sai. É só formar. Que sal sai. E pronto. Você estará já em condições de fazer isso. Agora, vamos passar para outra propriedade. Não é assim? Vamos reagir com superóxidos. Vamos fechar a transmissão desse vídeo. Esse vídeo está sendo muito longo. Estamos a falar de todas as propriedades com os ácidos. Não todas. A maioria das propriedades você precisa saber sobre ácidos. Ácidos reagem muito. Ok? Reagem muito mesmo. São muito reativos. E tem muitas aplicações. A parte das aplicações eu vou deixar para vocês. Vocês vão investigar acerca das aplicações. Vão deixar nos comentários. Mas caso precisem da ficha dessa aula. Está disponível. Certo? A um preço acessível. A pessoa entrar em contato. E você terá toda a ficha que fala sobre ácidos. Vamos nessa. Agora está para ver a reação de um ácido. Certo? Para fechar. Reação de um ácido a reagir. Com o que? Com superóxido. Superóxido. Vamos ver o que vai se formar aqui. Ácido a reagir com superóxido. O que nós podemos formar? Ainda não sei. Superóxido é quando o oxigênio tem um noxi menos 1 sobre 2. Não se esqueça disso. Então terá aqui um ácido. Como não gosto de complicar a minha vida. Vou colocar aqui agora. Esse pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui. Ácido sulfídrico. A reagir com superóxido. Pode ser superóxido de cálcio. Certo? Superóxido de cálcio. Aqui com 4. Exatamente. Então o que vamos formar aqui? É só pegar aqui esse cálcio. Qual é que é as cargas? A carga de hidrogênio é mais 1. Carga do sulfato é menos 2. Carga do cálcio é mais 2. Portanto, segundo o grupo, isso aqui. Isso aqui, atenção. Aqui tem que dar menos 2. Aqui tem que multiplicar isso aqui com menos 1 sobre 2. Estamos juntos para multiplicar. Isso aqui vai dar 2. Negativo. Somando com isso aqui vai dar zero. Então nesse caso, vamos dizer que o cálcio vai se combinar com o enxofre. Vai formar o que? Ambos têm mais 2 aqui, menos 2. Então o nosso fimento é só colocar aqui cálcio. Mais o que? Que é sulfuro de cálcio. Ah, aqui já é superóxido. Vamos formar peróxido de hidrogênio. Certo? E também vamos libertar oxigênio. Certo? Essas reações também nós vimos lá nos óxidos. Não é novidade para nós. Nesse caso aqui forma-se o que? Forma-se sal. Forma-se peróxido. E forma-se também... Liberta-se o que? Liberta-se oxigênio. Dessa forma aqui, vamos dar o fim das propriedades químicas dos ácidos. Caso você tenha entendido muito bem, não se esqueça de deixar seu like e comentar esse vídeo para os demais. É uma aula super fixa, uma aula bem longa. Os ácidos têm muitas reações. Nem param por aqui. Pelo menos até então. Essa aqui está muito boa. Então, nesse caso, um desafio para ti, nessa oitava parte. São oito reações de desafios que eu deixei. Então, pode reagir esse ácido aqui. Ácido acético. Desculpe. Ok? É um desafio. É um desafio. Tem que ser forte, viu? Posso reagir isso aqui com superóxido de sódio. Certo? Posso reagir com superóxido de sódio. E forma os produtos. Esse é o último desafio. Gostou dessa aula? Então, deixe seu like e seu comentário. Partilhe. Até a próxima. Já matamos todas as propriedades químicas dos ácidos. Próxima aula tem a ver com aplicações. Mas eu já disse que aplicações eu deixei para ti. Você vai investigar acerca das aplicações dos ácidos. Vai deixar nos comentários desse vídeo, de preferência. E eu vou te perguntar no próximo vídeo, onde nós vamos falar dos sais. Certo? Se você investigou acerca das aplicações dos ácidos e deixou. E nos comentários desse vídeo, se prestam ou não prestam. Ok? Muito bem. Até no próximo vídeo, onde nós vamos falar dos sais. Continuação de um bom dia. Até a próxima.